Cara, você é de Fortaleza, né? E tem um cara lá em Fortaleza também que até já participou do podcast, que é o PR. Ah, o Paulo Rubens. Você já teve algum contato com ele, já seguiu ele? O que você acha sobre o PR? Cara, o PR, ele é um cara que acho que a primeira pessoa que eu segui dentro das após-suportivas foi ele. É um cara que eu não tenho muito contato. Eu tenho contato com praticamente todo vínculo do PR. Todos também são amigos pessoais meus e etc. Lucas Nutricionista, Amonzinho Forrado, Lucas Rei dos Cantos. O pessoal do Vem Pra Emboscar, todo mundo ali conheço todo mundo. Mas quem realmente eu tenho menos contato é com o PR. Ele é tipo mais na dele, etc. Enfim, por mais que seja nas redes sociais, né? Bem extrovertido, mas pelo menos o dia que eu cheguei a conhecer ele pessoalmente e tudo, nunca me desrespeitou nem nada do tipo, mas eu nunca tive um contato maior com ele. Já tive em alguns eventos também que ele estava e tudo. Mas o PR, cara, pra mim, ele sempre foi, desde aquela época, uma referência realmente por questão principalmente de conhecimento barra contato. Eu acho que não existe uma forma melhor de ganhar dinheiro de você simplesmente ter um amigo e tal, por exemplo, que é jogador e ele sabe que o melhor jogador daquele time se lesionou, não vai viajar, está com problema com a família, sei lá. Então, não existe nada mais fácil de você ganhar dinheiro. E detalhe, pessoal, isso não é negócio de roubo não, viu? Ninguém está combinando nada, não. Porque às vezes a pessoa, né? Ah, marmelada. Não, não é. É uma informação privilegiada. É uma coisa que simplesmente não tem como não ocorrer. Ninguém está fazendo nada proposital. É o que aconteceu. E aí, então, por conta disso, cara, ele era muito lucrativo. Era difícil. Hoje, meu amigo, se fosse no dia de hoje para o pessoal acompanhar, o pessoal de hoje, não tinha nem perigo, meu amigo. A gente tinha no máximo seis segundos para poder pegar uma entrada. seis segundos era mais ou menos o que tinha, às vezes menos. Então, era pay buff. Ele botava lá, por exemplo, que era quatro horas da manhã para poder começar a operar. Meu amigo, três e meia, o pessoal já estava acordando, ligando notebook com o celularzinho aqui no grupo e no site pelo notebook, por exemplo, já na tela para você não perder nenhuma entrada. E hoje o pessoal reclama quando o cara dá 15, 20, 30, 40 segundos, enfim, ainda reclamam. E aí, ele me fez ganhar, entre aspas, bastante dinheiro, só que com a unidade mais baixa, mas para mim naquela época, realmente era um dinheiro muito bom. Depois, ele começou a ter projetos em cima de projetos, coisas em cima de coisas e etc. Então, para mim, acabou, não é nem se perdendo, mas mudando o foco. E hoje, por exemplo, eu sei que ele tem bastante conhecimento, ele ainda tem bastante contato, mas para mim, ele hoje é mais um digital influência e tal. Ele sempre vai ser uma referência do que ele já fez, etc. De ser até que ele parece que ainda tem grupo de futsal, nem sei se... É, ele tinha parado, voltou, não sei se deu continuidade. Pois é, eu não sei, mas é um cara realmente que tem bastante... E outra, na época que eu cheguei a conhecer ele pessoalmente, dá para perceber. Tipo assim, ele abria a questão do celular, meu amigo, ele batia aqui o olho, ele conseguia enxergar um valor muito grande, principalmente nessa parte de futsal. Futsal, futebol de areia. Agora, alguma coisa tem que ser dita, né? Ele é cercado também por pessoas que são muito boas naquilo que fazem. Rei dos Cantos, eu curto muito o trabalho dele. Lucas Nutricionista, eu curto também muito o trabalho dele. Então, tem algumas pessoas ali que estão por trás que eu sei que também tem bastante entendimento. Você acaba ajudando muito. Pô, tu é doido, cara. Meu amigo... É aquele negócio, a pessoa fala assim, cara, amizade vale mais que é dinheiro, né? Não, com certeza. Você ter bons contatos. Eu, quando eu venho aqui pra São Paulo, eu não sofro, porque eu conheço muita gente. Então, imagina você ter vários contatos dentro das apostas em relação a jogadores, apostadores e tudo mais. Muito bom. É muito bom mesmo, cara.